Fala meus queridos e minhas queridas, está começando mais um vídeo de Ragnarok Mobile e dessa vez pra mostrar pra vocês a build da Mestra de Velocidade de Ataque de Crítico, tá? Galera, lembrando que essa é uma build que o foco dela é que você só olha mini boss, só olha MVP e tanque, tá? E tanque bastante, porque é uma mistura aí de crítico com corpo fechado e tudo mais. Galera, esse vídeo deu um trabalhão pra coletar todas as informações, vocês sabem que eu sempre vou atrás das informações em alguns canais de YouTube gringos, em alguns fóruns, enfim. E pesquisei bastante pra chegar aqui nessa build, beleza? Então deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Galera, vocês sabem o quão importante é isso para o crescimento do canal. Estamos chegando quase aos 20k de inscritos, então, poxa, se você gosta dos vídeos, se você valoriza o meu trabalho, deixa o like aí, ajuda o canal a crescer. Chegando a 20k, pô, vou ficar muito feliz e nós faremos um evento aí em São Paulo, tá? Pra quem é de São Paulo, eu estou pensando como fazer um encontro aí entre os jogadores do Ragnarok pra gente trocar uma ideia, comer algo, será bem bacana. Galera, então começando aqui, vamos falar dos atributos. Os atributos desta build é 72 de arde, 56 de força, 30 de dex e 28 de luck. Galera, indo para as habilidades aqui rapidamente, nós temos aqui Kireleison no 10, Benção no 10, Age no 10 e aqui nós temos Perícia com Massa, né, que serve também pra Soqueiras no 10. Então ela me dá 60 pontos de ataque e se for auto-ataque, ela me dá mais 200 pontos, tá? É assim que funciona essa habilidade. Marquinha, esses 200 pontos servem pra habilidades? Não, não serve, é só pra auto-ataque, tá? Ah, compensa colocar cura? Não compensa, porque a cura do monge é muito baixa, já que ele não pode usar o Kroos e Stephanie nos equipamentos de cura, então acaba não compensando. Indo para as habilidades de Monk, eu tenho Iron First, tá bom? Essa habilidade aumenta 40 o seu ataque e o mesmo esquema, tá? Para auto-ataque, mais 200. Nós temos Call Spirit, que é pra você invocar as esferas espirituais, e é pré-requisito para Zen. A diferença das duas é que aqui eu conjuro e pego de uma em uma. Já o Zen eu uso e já fico com as 5 esferas em volta de mim. Nós temos aqui Critical Explosion, essa habilidade durante 130 segundos, aumenta em 20 pontos na minha taxa de crítico, e eu também, olha aqui, ela aumenta um pouquinho de ataque para cada Spirit Bomb que eu tiver, tá? Spirit Bomb, esferas espirituais, são aquelas esferas que ficam te rodeando. Essa habilidade também é pré-requisito para o Azura, eu tenho Azura, por mais que essa build não seja focada em Azura, é bom que você o tenha. Pessoal, temos aqui Esquiva, aumenta a Esquiva do Monge em 19%, essa build também é baseada bastante em Esquiva, então quanto mais Esquiva você tiver, melhor. Aumenta 19% a sua taxa de Esquiva. Nós temos aqui, em consequência, o Corpo Fechado, que vai ser uma das nossas habilidades principais, tá? Diminui 85% o dano que você recebe, mas diminui aí a sua velocidade de ataque em 25%. A sua Move Speed, quando você anda, normal, diminui em 75%, entretanto, essa é uma habilidade essencial para que essa build dê certo. Nós temos aqui Spirit Recovery, ele recupera a cada 10 segundos uma quantidade de ST e de HP, entretanto, eu peguei ela porque ela é pré-requisito para passo etéreo, ou passo etéreo... Ah, eu aqui não tenho um acento, então, a gente tá em inglês, então, ainda não vocês entenderam. Então, é pré-requisito, peguei ela no 3 para pegar essa habilidade aqui que eu consigo dar aquele espaço. Galera, uma coisa importante, se você tiver em estado de fúria, você pode usar essa habilidade à vontade. Agora, se você estiver sem fúria, é necessário que você gaste uma esfera espiritual para cada vez que você utiliza a habilidade. Então, é bom que você esteja em fúria, porque aí é sem limites. Galera, indo aqui para as habilidades de Monge, nós temos aqui essa habilidade, que aumenta a minha velocidade de ataque em 22%. Pessoal, nós colocaremos essa habilidade aqui, vai aumentar mais um pouquinho o nosso ataque. E nós temos aqui Critical Explosion Break. Então, para cada ponto dela, aumenta um de força. Isso aqui também aumenta um pouquinho o ataque, tá? Death Penetration é uma habilidade aqui bem bacana. Galera, os pontos que sobrar, nós teremos que colocar aqui em Investigate para pegar o Finger Offensive, que é uma habilidade importantíssima e funcionará muito bem nesta build, tá? Aqui nós colocaremos essa habilidade no 5 e nós precisamos aqui do Investigate no 3. Galera, essencial, essencial, são essas as habilidades. Bom, as armas, nós podemos colocar o Slash, tá bom? O Slash nos dá 20 de crítico, entretanto, diminui a nossa Death em 1 terço. Lembrando que como você estará de corpo fechado, dane-se. Hum, não fará muita diferença. Para cada refinamento, aumenta o ataque básico em 3%, então, acaba sendo uma opção muito boa. Lembrando que ela tem aí os Tears dela, depois vocês deem uma olhada. Pessoal, na sequência aqui nós temos o Noble Cross, né? Essa... Pessoal, na sequência nós temos o Noble Cross, ele dá age mais 3, velocidade de ataque mais 10%, e aqui entra a magia dele, aqui para monstros undead, ele aumenta 20% o dano, para dark monsters aumenta mais 20%, E aqui, ó, o normal ataque tem a chance de 5% de causar mais 50% de ataque, tá? Esse efeito, ele expira depois de 10 segundos, tá? Quando refinado, mais 10%, ataque mais 50% e tem aí os Tears deles, que depois você pode abrir o equipamento e olhar. Galera, já para monstros do tipo grande, é necessário que a gente use a luva. Essa luva aqui é excepcional, ela te dá mais 10% de força e aumenta o dano em 15%, dano em monstro grande, tá? Para cada refinamento, aumenta o dano em monstro do tipo grande em mais 2%, entretanto, se vocês olharem os Tears aí dela, ela aumenta mais 10%, mais 15%, tudo nos Tears, de dano em monstro grande. E tem mais algumas coisinhas aí bem legais, então aconselho muito se o seu foco for monstros grandes. Já nos escudos, nós temos esse bracelete, que eu nem vou me arriscar a pronunciar, tá? Ele te dá 10 de esquiva, crítico mais 8, lembrando que isso aqui é taxa de acerto crítico. E ele também, quando equipado aí por Priest, aqui eu não sei se monge está incluso nessa parada, acredito eu que não, te dá 1 ponto de ataque para cada 10 pontos de esquiva. Agora, se serve para monge, infelizmente eu não sei, mas só por esse crítico aqui, mais 8, já vale a pena. Agora, se você quer tankar no corpo fechado, galera, é necessário que você tenha o Static Shield, tá? O Static Shield reduz o dano que você recebe das propriedades vento, terra, água e fogo em 25%, ou seja, quando você está com o corpo fechado, o que te dará muito dano é justamente as habilidades. Você estando com esse escudo, diminui 25% de dano dessas propriedades aqui, então passa a ser um escudo muito bom. Galera, agora nós temos aqui a armadura da besta, sei lá como é que se chama esse troço, age mais 4, crítico mais 5, taxa de crítico mais 5, máximo HP mais 800, e ela tem mais uns tiers aí, que depois vocês deem uma olhada. É uma armadura muito bacana, eu achei ela muito interessante, por conta da taxa de crítico, por conta da age, tá? Você também pode optar pela Tights, a Tights te dá mais 8% de ataque, no tier 3 também é uma opção muito viável, sem contar que ela é muito fácil de slotar, então você pode colocar slot nela, tá? Galera, vamos aqui para a capa. A capa, nós podemos utilizar a capa que dropa do de Goblin, ela te dá aí um pouquinho de força e aumenta a sua velocidade de ataque. Como essa build é focada em velocidade de ataque, bater rápido e bater forte, isso aqui é muito importante. inclusive a habilidade Steel Body, que é o corpo fechado, ela diminui a sua velocidade de ataque. Então tudo que você puder utilizar para repor essa punição que você tem, quando você usa o corpo fechado, é muito bem-vindo, tá? Uma outra opção também, já que nós estamos focando numa build de bater rápido e tankar muito bem com o corpo fechado, nós também podemos utilizar a Instaunshcape, que vai reduzir o dano recebido em 10%. Galera, lembrando que isso aqui é dano neutro, é porrada. Toda porrada que você leva, você leva menos 10%. Você pode deixar ela no Tier 3, que aí ela vai reduzir mais 3%, totalizando 13% a menos de dano neutro. E dano neutro, porrada, tá? Isso é muito bacana. Vamos aqui agora para a bota. A minha bota preferida é a Rune Boots. Entretanto, ela é uma bota inacessível nesse começo de jogo, ela é muito cara, te dá um Move Speed mais 10% e a Cura que você recebe mais 30%. Então, toda a Cura que você recebe, terá aumentado em 30%. Ela também te dá ataque mais 3% e mágico ataque mais 3%, que é uma opção muito bacana. Todo ataque é muito bem-vindo para essa build, tá? Uma outra opção mais barata, nós podemos fazer a bota lá de Payon, que é a Ted Shoes. A Ted Shoes te dá Move Speed mais 5% e Age mais 2%. Com os Tears dela, ela aumenta um pouquinho a sua Move Speed e te dá mais um pouquinho de Age. Achei bem interessante. Galera, agora falando dos acessórios. Os acessórios, nós temos o Rosário, que vai aumentar o seu dano crítico, já que essa build é focada em crítico. Achei bem interessante. No último tier, quando você transforma ela em Eclace, ela te dá mais 2% de dano crítico. Achei interessante. Fora a Luck, que ela te dá, vai aumentar aí o seu dano crítico e também a taxa de acerto crítico. Galera, uma opção também bem legal é o Anel de Força. Anel de Força, como vocês já sabem, aumenta o ataque. Aumenta em 3% o seu ataque, fora os pontos de força e o ataque que o próprio anel te dá. Achei uma opção bem legal. E finalizamos com o Broche, tá? O Broche te dá agilidade e velocidade de ataque, o que, por sinal, é muito bacana. Quanto mais velocidade de ataque que vocês tiverem, galera, menos vocês precisarão utilizar Food de Age, Poção do Despertar. Então, você gastará menos consumíveis, o que eu acho muito interessante, tá? Galera, já para o chapéu, nós utilizaremos o chapéu do gato aqui, do Rank D, tá bom? Ataque mais 5%. Bem legal. Você pode deixar a carta aí à sua escolha, já que quando você usa o corpo fechado, você não pode usar habilidade nenhuma. Então, se o Monk te silenciar, vai fazer muita diferença. Você pode colocar aí uma carta, uma Devirute, que, se eu não me engano, te dá mais 3 de força, alguma coisa desse tipo, ou uma carta de sua preferência, beleza? Já para a Asa, nós temos a Devil Wings. Todos os fóruns que eu vi, todos os guias que eu vi de Monk, eles utilizam a Devil Wings. Por mais que ela aumente o seu dano, dano físico e dano mágico em habilidades, acaba sendo a melhor Asa. Não tem muito pra onde correr, né? Caso você vá utilizar um Azur ou qualquer coisa do tipo, ela aumenta o seu dano. Ela é muito bacana. Nós temos aqui para rabo da Nine Tails, tá? Ela te dá mais 5% de esquiva. Isso eu achei excepcional. E você leva menos 10% de dano do tipo fogo. Com certeza, é o melhor rabo para esta build, tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalhão? Então, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a bater os 20k de inscritos. Divulgue o canal aí para os seus amigos. Vocês sabem que eu faço esses vídeos com muito carinho, com muita dedicação para trazer, é claro, o melhor conteúdo para vocês, tá? Então, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, falou! Tchau, 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 tchau.